A Volkswagen do Brasil já está distribuindo em sua rede de concessionárias a Golf Variant. É a versão Station Wagon do Golf de sétima geração, que no Brasil está sendo oferecido em duas versões de acabamento. A primeira seria a Comfort Line e a segunda é a High Line. Essa que a gente está mostrando aí é a High Line. Nós vamos mostrar. Dentro da High Line tem também três subdivisões. Tem a High Line Standard, que tem preço de R$ 94.990. Aí você tem a High Line com o pacote Elegance, que é essa daí que a gente está mostrando agora. Já pula para R$ 100.810 sem o teto solar. Se você colocar o teto solar panorâmico, ele já sobe para R$ 105.000. O Golf Station Wagon, ele já vem de série com sete airbags, controle de estabilidade, controle de tração. No caso da Elegance, vem com sistema multimídia com sistema de navegação, a transmissão automática DSG de sete marchas, motor turbo 1.4 TSI. O carro tem um desempenho excepcional em termos de aceleração 0 a 100 em torno de 9,2 segundos. Ele é um pouco mais lento do que o Golf convencional. O consumo fica em torno de 11 km por litro na cidade e em torno de 14 km por litro de gasolina na estrada. É um consumo muito bom graças a um motor que tem uma alta tecnologia. É um motor turbo 1.4 TSI. É um dos motores mais avançados do mundo. Ele tem como vantagem o porta-malas com 610 litros, 605 litros, quase o dobro do porta-malas do Golf convencional. Já essa versão aí já tem o pacote exclusivo. O pacote exclusivo, ele tem alguns itens a mais. Ele tem já piloto automático adaptativo. O preço também sobe para 110 mil, 690 reais. Mas é a Highline com o pacote exclusivo. A grande vantagem, na minha opinião, é o piloto automático adaptativo. É um sistema que permite que você regula a velocidade que você quer o carro. E que ele guarde uma distância automática do carro da frente. Então, se você está andando a 80 e entra um carro na sua frente a 60, ele vai reduzir a velocidade automaticamente. E para não ter algum problema de colisão nem nada. Inclusive, se o carro da frente parar, ele para também. Então, em trânsito congestionado, você não precisa acelerar nem frear. O carro faz tudo automaticamente. Então, é uma função bem legal do pacote de opcionais exclusivo. Ele tem uma série de outros aspectos, mas revestimento em couro, no caso preto. E em termos mecânicos, é a mesma configuração de todas, tanto da Comfortline quanto da Highline. Logicamente, tem a versão de acesso, que a Comfortline parte de 87.490 reais. Mas já não tem ar-condicionado digital, mas tem os mesmos sistemas de segurança. Sete airbags, motor é o mesmo, transmissão é o mesmo. Então, para quem não quer gastar tanto, tem a versão de 87 mil reais. Que é bem interessante para quem precisa de espaço aí. Então, essa é a Golf Variant Station Wagon muito boa que chegou no mercado brasileiro.